Como é que é Maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeiras e sejam muito bem-vindos à série mais aguardada deste ano no canal. Estamos a falar de Uncharted 4, também a série mais pedida por vocês. Este sem dúvida é um ano Uncharted no canal. No passado fizemos os três anteriores remasterizados e vamos hoje começar um novo capítulo da aventura de Nathan Drake e os seus amigos. Eu espero contar com todos vocês, vocês continuem a ser fiéis porque todos os dias ao maioria nós vamos ter um vídeo novo de Uncharted para vermos. Ok amiguinhos? Hoje vamos fazer um dia especial, eu não me lembro do que é acordar às 8 e meia da manhã, são 9 da manhã agora para gravar um vídeo para o canal. Eu vou-vos confessar, eu estou muito ansioso pelo jogo, bem como gravar para o canal. Amiguinhos, venham daí e sejam muito bem-vindos a um novo capítulo de Uncharted, Uncharted 4, o filho do ladrão. Vamos a isso amiguinhos, ansiosos? Eu também estou. Espero contar com vocês e rebentem desse lado com um fantástico like. E vamos começar mais uma magnífica aventura. Como eu vos estava a dizer, hoje vai ser um dia só de Uncharted. Ao meio-dia, às 15 horas, como não é normal trazer para o canal durante a semana e às 18 horas. Espero contar com vocês. Ok. Hum. Isso não é bom. Não. 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 Estou a sair o mais rápido possível. Oh maiility, começamos así, ja. Ha Haaa. E é para ir para onde? Conseguem-me dizer? Não sei. Vou direito à ilha, não é? É o melhor a fazer, não é, amiguinhos? Tem barcos mais pequenos. Abarrou os barcos? Isto não é perigoso, nem nada? Está daqui, pá. A sério? Ainda vais virar um barco no avesso? Bom, vamos direito à ilha, não é, amiguinhos? Estará o melhor a fazer, não? Como uma pistola, não vais-te fazer grandes estragos, nem? Sai, 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 sai! Uou! Sério? Começamos assim, já? Desvia-te, maldito! Vou-te estar mesmo pelo meio, meu! Uou, 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 uou! Estou a tirar minas! Não, 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 não! Continua na direção da ilha! Ufa, ufa, já estou a fazer isso desde o princípio, meu! Ah, vários grandes, vários grandes! Não, 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 não! Estou a tirar minas! Estou a tirar minas! Continua na direção da ilha! Sério? Não, 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 não! Sério? Isto não é muita ação logo para começarmos o jogo, não! Uou! Isto era suposto? Uou, o graficamento está com qualquer coisa! O que é isto? Uou! Minha má ponta! Ai, ai! O que? Eu posso arranjar-o! Morreu o motor? Por teste? Com o que, maluco? olha olha por isto sai dai sai dai não come eu vou acabar contigo olha 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 já começaste com os tragos já começaste com os tragos mais mais oh my god isto não é muita gente sai daqui o motor não pega o motor não pega aaaaaaah rega rega rica não vou lá nessa cabeça Sam é o nosso irmão já conseguiste? então supostamente é para arrancar o fundo estamos a levar tantos tiros direto para a ilha rochas? olha rochas sai dai sai dai vamos lá disto cuidado ai meu está cheio de rochas grandes malucos não estou a ver nada meu está aqui a frente tem que ter rochas tudo mais acaba direita olha 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 Nathan 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 freira o que é que eu faço contigo? o que é que eu faço contigo? está castigado porque tu é que começaste a briga ele não queria devolver o livro eu disse para deixares os livros no quarto só te podes culpar a ti mesmo isso não lhe dá o direito de me arrancar o livro e a ti dá-te o direito de começar a distribuir socos? não foi só por causa do livro não foi só por causa do livro então foi porquê? por nada digno confessionário por mais que eu tente parece que estás determinado em seguir o mesmo caminho triste do teu irmão ui pelos vistos é recorrente pelos vistos é recorrente eles não terem problemas não é mesmo? como vocês já sabem já não é a primeira vez que jogamos com o Nathan em criança vamos voltar a fazê-lo agora quem é aquele? Sam! nosso irmão amiguinhos as vocês não sabem Sam é o nosso irmão mais velho era aquele indivíduo que estava connosco no barco bom o apelo da aventura the lure of adventure bom amiguinhos vamos só dar uma checada muito rápida aqui ao quarto o ricosão gosta de espreitar os cantos não os cantos todos não sou assim muito espreitador de cantos mas normalmente vou sempre vendo o que é que há para fazer o que é que não há e se encontramos algum tesouro não é? não sou obcecado por apanhar todos os tesouros mas gosto sempre ver os cantinhos mais ou menos todos também para apreciar esta beleza gráfica o jogo graficamente está espetacular pelo que me parece bom vamos ter que nos mover até ali a Isa? vamos ter que subir aqui talvez isso a subir e a dar a volta a subir e a dar a volta ok vamos fazer isso então vamos lá aventureiro como sempre logo em criança não é? pelos vistos o nosso Nathan está aqui neste orfaneto orfanato para netos o porquê? não sabemos onde é que está o nosso pai e a nossa mãe? também não sabemos o porquê? escutar o porquê? o porquê? a laveài Isto é? Não conseguimos ver. Estava a brilhar, é? Bom, temos ali uma porta entreaberta. Vamos usá-la, não é, amiguinhos? Oh, não. Não é a nossa missão ajudar rapazes como eu. Entretanto, estou a exigenciar a outra dúzia de rapazes a meu cuidado. O que quer que eu faça? Já sabe a minha opinião. Bem, ainda não estou preparado para desistir dele. Não pode continuar a evitar a questão. Eu falo com ele de manhã. Pode ser? Boa noite, senhor padre. Boa noite, irmã Catherine. Pelos vistos passamos a vida matidos em problemas. Não podemos ser vistos, não é, como é lógico. A irmã Catherine foi para ali. O padre foi para ali. Temos aqui uma porta aberta e podemos seguir o padre. Não, está fechado. Ok. Vamos até aqui. Isto é? É uma dossiê. O nosso dossiê. Ok, podemos fazer zoom como sempre. O nosso nome, a nossa foto. Vamos poder rodá-lo ligeiramente. Não dá para ver as costas. Vamos ler o que está escrito. A instituição de rapazes de St. Francis. Relatório comportamental. Vida relance. O Edward a andar com um dos livros do Nathan na mão, provocando o rapazinho. O Nathan saltou imediatamente para cima de Edward, que é maior que ele derrubando. Corri para separar os rapazes, mas não sei antes ambos conseguirem agredir-se um ao outro. Assinatura da administração. Padre Ryan Duffy. Pelo visto, o nosso Nathan já em criança era arisco. Saltou para cima de Edward, que supostamente se andava a meter com ele, e lhe tirou o livro. Daí essa zanga. Wow. Ok. L3 para olhar. Vamos ter que chegar àquela janela, supostamente sem sermos vistos. É isso? Onde é que a freira Catherine vai? Ok. Será? Ok. Parece-me bem. Ela terá ouvido aqui um barulhinho, não é? Esta parte de stealth é fixe, não é, amiguinhos? Olha, olha, sua fumadora. Ah, ah. Bora. Isso? Bem. Já nos safámos, é isso? Anda. O que é que está ali? É o Sam. Já estás aí, maluco? Nice. Olha, foi apanhada. Foi apanhada a fumar pelo padre. Oi, deixa de cair, deixa, velho. Bom, como vocês sabem, é que ela veio exploradora e aventureira de Nathan, vem desde criança, como vocês podem ver aqui. Já pendurado aqui nos parapeitos das janelas, a fugir deste... 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 Orfe-neto, não faço ideia. Bora. Vamos ter com o nosso irmão, que está onde? Sam? Sam? Uau, é que ele está. Caralho, é que ele está no inferno. Uau! Caralho, tens de aprender a estar sempre alerta. Está bem. É bom ver-te, maninho. Mas? Mas? O que é isso? A sério? Outra vez? Não foi nada. Disseste-me que não te ias meter em sarilhos. Mas ele só dizia mal de nós. E depois? Ele disse que o pai nos deixou aqui porque não valemos nada e que a mãe está no inferno. Nathan, Nathan, vá lá. Eles só dizem isso para te picar, ok? Só tens de aprender a rir deles. Não farias isso. Faz o que eu digo, não o que eu faço. Não o que eu faço. Toma. Ainda te constipas? Está bem. Então, e o que é que andas a fazer aqui? Se as freiras te apanham, vão chamar a Bófia. Tenho uma cena para ti. E não podia esperar pelo Natal? O que é? Está lá fora. Lá fora? O que é que eles metem nos sarilhos? Bem, isto é uma exceção. Não se meterem em sarilhos. Estão os dois a fugir. Supostamente está algo lá fora. O que é? Estão? Sério? Ah, ok. Nós somos meio mais pequeninos e não ficamos lá assim. Estamos à ajuda do nosso irmão. As irmãs dão-te comida? Bora. Bom, vamos ter que sair, supostamente, deste colégio. Ou, que raio será isto? Vamos ter que o seguir. Bora. Como é que está o Padre Duffy? Tem um único gajo decente lá dentro. Eles viste o nosso deitão que gosta do Padre Duffy. Tanto que ele disse que iria amanhã falar sobre o que se passou no confessionário. Por aqui. Vamos, 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 vamos. Quase lá. Isto foi fácil. Foi? Achas? Ah. Porta fechada. Não puseste um calço? Eu pus sim. Pelo menos... Será que puseste? Será que puseste um calço? Subimos pela parte de cima. Pela parte de cima? Segue. Observa. Bem. Ah. Uma das novas ferramentas nesta Charter 4 é uma corda com um gancho. Vamos poder utilizá-la em qualquer parte do jogo. É uma novidade. Uma vez ou duas. Anda, vá. É a tua vez. Ok, é a minha vez. Então, o que tens andado a fazer? A trabalhar, dá-se a cabeça. Ainda andas com aquela rapariga? Ok. Rapariga? Crystal? Sim, e não. Neste momento, é não. Bora. Não petisca. Bora. Olha, olha, olha. Deixa de ser uma lupa. Eu quero pensar nisso. Tu consegues. Ah, ah, ah. Sério? Consigo? Então, mas não há botão para correr. Ah? Pois não me parece. Deixa-me lá carregar. Não há não. Olha, olha. Está feito. Mesmo à conta. Estão a ver? Não custou nada. Não, não. Não custou nada. Mesmo à conta. Foi o que foi. Bom, bora. Siga. Siga. Ok. Não era nada... Bom que iremos daqui, não é, Nathan? Vamos descer. Siga. Bora. Estás a dar uma de parkour, não, Rick? É mesmo isso, não é? Não, 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 não. Isso. Vá lá. Não caiu, não é? Acho que é pecado. O que é que é pecado? Andarmos a fazer o que estamos a fazer, não é? O que é que vamos espreitar, Rick? Eu gosto de chacar os cantinhos todos, mas não parece haver aqui nada, não é? E estamos a perder tempo, não é, amiguinhos? Bora. Olha uma corda. A sério? Então, dá-me isso, então? Já vamos tentar nós primeiros. Mas o que é que isto vai dar, não é, amiguinhos? Bora. Isso. Vamos ter que ganhar balanço, provavelmente, não é? E, opa, e... Perfeito. Boa. Bora. Vamos seguir sem ele? Bora. Vamos seguir sem ele. Vamos ver o que é que isto dá. Ui, é muito rápido. É mais bem que nós. É bem rápido o nosso irmão, não é? Bora. Uau, que vista. Incrível, não é, amiguinhos? Que vista incrível. Já tinhas estado aqui em cima? Neste filhado em particular? Não. Mas, percebes para onde estás aí, ou não sabes? Mais ou menos. Mais ou menos, não é, amiguinhos? Mais ou menos. Oh my God, a sério? Essa queda não é muito grande em nada? Olha, olha. Não, esta aqui é da um bocado grande, pá. Consegues? Olha, olha, sério? Não, 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 não. Nate! Mesma conta, meu. Uh! Conseguiste ir bem, não é? Claro que sim. Conseguiu ir bem. Anda, segue-me. Onde é que ele foi? Sabes mais. Sico-te. Deve seres tu desta vez. Eu! Eu! Oh my God, isto é para prender onde? Ali? Lá está. A tal ferramenta nova, amiguinhos. Aqui vou eu. Uooooooou! Eu! Está perfeito. Correu bem até, não é, amiguinhos? Ok. Para aqui? Olha, olha, não estou mandando-os. Ah, já conseguimos, já chegamos ao fim. Nice. Nice. Já nos sofrámos. Qual é que é a surpresa, afinal? Consegues dizer a gente, Sam? Sem gostar de nada. Saímos. Boa. Corte lá isto. Hã? Uau, arranjaste a 250? 250? Não estás a ver bem? Esta é 500 centímetros cúbicos. 500? Dois cilindros. Espetáculo. Pois. Onde é que agamaste? Ei. Isso é um golpe baixo. Ouve lá, ficas a saber que eu sou um novo homem. Comprei-a com dinheiro e ganho a trabalhar. Anda, vá. Senta-te. O que foi? Tu só fazes coisas destas quando... Quando? Queres compensar qualquer coisa. És muito esperto para o teu próprio bem, sabias? Está bem. Arranjem trabalho. Boa. Cagam bem. Muito bem. Mas... Tenho de sair da cidade por um tempo. O que é um tempo? Tipo, um ano. No máximo. Eu volto antes de dares pela minha falta, ok? Estás a abandonar-me. Ah, vá lá. Não sejas tão dramático. Não foi mal o suficiente teres-me abandonado naquele sítio? Como foste capaz de me fazer isto? Espera, estou a fazer isto por ti. O dinheiro que vou ganhar é para nós os dois. E daqui a alguns anos, quando saíres... Alguns anos? Leva-me contigo. Eu mal me consigo sustentar. Eu contribuo. Eu sei que achas que o orfanato é uma dita. Sem faz ideia. Mas é a melhor coisa para ti nesta altura. Está bem? Tens de confiar em mim. Não é justo. Houve. Nas nossas vidas não houve nada de justo. Mas sobrevivemos. Certo? Ia. Bem, a moto não era a única surpresa. Não? Parece que vou estragar a próxima. Qual é? Encontrei as coisas da mãe. Tudo o que o pai vendeu, localizei o comprador. Se estás a dizer isso só para eu me sentir melhor... Não, juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. O que achas de irmos lá buscá-las? Bora! Quero dizer roubá-las. Não é bem roubar se as coisas sempre foram nossas. Acho que a Bófia não vai ver assim as coisas. Então é melhor não nos apanharem. Pronto para isto? Bora! Podes querer. Uou! O que é isto? Sério? Começou-me com a Silva da Boca? Isto vai estar mais fácil do que esperava, hein? Ah, já te vou acertar o passo, Gustavo. Deve estar a pensar. O Rick está habituado no UFC. Eu já te vou contar uma história. Acabemos com isto. Bora! Acabemos com isto. Acabemos com isto. Acabemos com isto. Ah, já, já! O que é isso? Este gringo sabe a pelea, hein? Sabe a pelea? Vamos, Diego. Vamos! O que está isto? Eliminá-lo! O que é isso? É isso aí, mano? Oh! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como você sai de esta? Sai de 15, hein? Que tal é isto? Pôque, chico! Lága-me, Zé! Lága-me! É de 15, hein? Tu lága-me de 15, hein? É isso aí? É isso aí? Não vai, meu! Vamos lá disto. Ele sabe a pelea. Ei, é isto não dá para defender, meu! Tu não empezaste, mas eu vou aqui. Vamos lá disto. Empezaste, ó tio. É o que queres? É o que queres? Gustavo, chico, camitas! Uou! Vamos lá disto. Caraças! Já estás numa coisa, meu! Vamos lá, chico, pandito, barrandito! Sério? Vamos lá disto. Gostas? Ainda tem mais para ti, meu! Onde é cá? Pendejo. Pendejo? Pendejo? O que é que estás a arrepender, hein? Ei, 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 ei! Não me lo disto, irmão! Tu é que vai te arrepender, pá! Observe-se, não tens de pito de mim! Toma-me! Oh, no! 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 retiring from the UK! Ca? Então, estávamos a brigar, he? A altura para andar na montanha-russa. Vai chegar a tirar-te para o culo. Solitária. Vai tomar para o culo, tu. Pendejo. Vocês, começamos assim, já desta maneira, abismástica. Oh, meu Deus. Abre. 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 Quanto tempo é que eu vou ficar aqui dentro? Você não sai. E onde está a Sanita? Estás a olhar para ela. Sanita? Claro. Gracias. De pé. Oh, meu. Eu estava a ter um sonho tão fixe. Ei, ei, ei. Ei, Vargas. Cuidado contigo, Varguinhas. Ei. Bom, amiguinhos, estamos no segundo capítulo. Vamos ficar por aqui. Um grande obrigado a todos que estão aí desse lado, que estão a acompanhar. Não se esqueçam de rebentar com o vosso like. E não se esqueçam, acima de tudo, que hoje é um dia, Uncharted 4. Daqui nada, às 15, vamos ter segundo episódio. Às 18 horas, novo episódio. E amanhã, ao meio-dia, novo episódio. E vamos ter 4 episódios seguidos de Uncharted no canal. Por isso, eu conto com vocês desse lado para assistir. Eu vou deixar sempre um link na descrição de série. Durante o vídeo vai aparecer também um link. É uma nova ferramenta do YouTube que nos permite carregar e ver os episódios interiores. Ou ir para as listas de reprodução. Muito obrigado a todos pelo magnífico apoio. Vamos nos divertir neste Uncharted, pelo que me parece. E vamos começar a partir daqui, no próximo episódio. Com vocês, é rico fazer-os. Até já. E fui. Obrigado.